O FESPAC Mas ninguém, ninguém realmente para falar disso melhor do que o professor Abdias Nascimento que é membro do Birô Internacional do FESPAC Abdias Nascimento Aplausos Minhas irmãs e meus irmãos, este é o momento de alegria porque estamos juntos, apesar de que o fenômeno da diáspora foi exatamente para nos afastar. Nos afastar principalmente do nosso continente de origem, mas hoje, graças a iniciativa do presidente Abdur Diouf, do Senegal, nós vamos retornar às nossas origens, vamos retornar em corpo e vamos retornar em espírito, porquanto este festival não é a celebração da escravidão nem da opressão racial, este festival é a celebração da nossa liberdade, é a celebração da criatividade negro-africana em qualquer parte do mundo. Nós estamos aqui inaugurando no Brasil o Comitê Nacional, mas é em nome do Comitê Internacional que eu estou aqui comungando com vocês, deste grande momento em que a África no Brasil diz presente a todo o apelo telúrico, a todo o apelo espiritual, a todo o apelo da história da nossa mãe África. Estamos presente e aqui nós reafirmamos o nosso pacto, o nosso compromisso de sermos brasileiros e africanos, porque nós construímos, os nossos antepassados construíram este país e nós como africanos não abrimos mãos dele. Nós somos brasileiros e somos africanos e é nessa dupla qualidade que nós vamos comparecer em dezembro de 88 em Dakar para mostrar o que tem feito o africano no Brasil, quer seja no terreno das artes clássicas, quer seja na música, quer seja a nível acadêmico, quer seja na economia, na construção das estruturas deste país, o negro está presente, o negro está celebrando, o negro está dizendo eu não fui apenas escravo, eu construí uma nação que se chama Brasil. Muito obrigado.